Ninguém Tem Amor A dor do outro em sua pele E por amor corre qualquer perigo Amizade sempre é coisa rara Mesmo vivendo em meio a multidão Existem lobo em pele de cordeiro Mesmo sorrindo ainda é traiçoeiro Se confiar vai ter desilusão Jesus é meu amigo de verdade Não tem no mundo melhor amizade Com ele não terei decepção Ele é poderoso mas é meu amigo É unipotente mas é meu amigo Tenho privilégio em dizer Eu digo eu tenho um amigo Ele está presente se estou em ferir Se estou na prova ele está comigo Me salvou da cruz Por isso eu existo Ele é Jesus Cristo Mesmo sorrindo ainda é traiçoeiro Se confiar vai ter desilusão Jesus é meu amigo de verdade Jesus é meu amigo de verdade E não tem no mundo melhor amizade Com ele não terei decepção Ele é poderoso mas é meu amigo Ele é poderoso mas é meu amigo Ele é poderoso mas é meu amigo É unipotente mas é meu amigo Tenho privilégio em dizer Se estou na prova ele está comigo 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 Me salvou da cruz por isso eu existo Ele é Jesus Cristo Ele é Jesus Cristo Ele é poderoso mas é meu amigo É unipotente mas é meu amigo É unipotente mas é meu amigo Tenho privilégio em dizer E de que eu tenho um amigo Ele é poderoso mas é meu amigo Ele está presente se estou em ferir Se estou na prova ele está comigo Me salvou da cruz por isso eu existo Ele é Jesus Cristo Ele é meu amigo